Lá doce lá, rapaz. Sábado, 11h15 da noite. Crew vai montar um time. Pra jogar contra quem? Adam Sandler. Preparar! Chris Hawk. Esse time é uma bomba. E muitos outros detentos vão sair das grades para entrar em campo. Nós podemos não ter o time mais talentoso, mas com certeza será o mais violento. Golpe baixo. Nós vamos ganhar esse jogo, né? Na Pela Máxima.